O mero disparo de arma de fogo nas adjacências de lugar habitado é crime punido com reclusão, estando seu autor sujeito a um aumento de pena se for integrante dos órgãos elencados na lei. Então aqui nós temos duas afirmações, né? Começa aqui sobre o mero disparo até a pena de reclusão e a segunda afirmação é sobre o aumento de pena. Então a primeira parte, ela trata aqui do crime do artigo 15, disparo de arma de fogo. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então aqui você vai observar que tem essa condição, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Se você dispara uma arma de fogo na intenção de prejudicar alguém, de matar alguém, de algum outro crime, aí você vai responder por aquele crime que você estava querendo, né? Agora se for só disparar, como a gente fala, para se mostrar, ah, o cara está com a arma lá bonitona, quer se mostrar, começou a atirar para cima. Se o objetivo era só esse, então ele vai ser enquadrado aqui no artigo 15, tá? Disparar disparo de arma de fogo e a pena é de reclusão. Então voltando aqui para a questão, a primeira parte está correta. O mero disparo de arma de fogo nas adjacências de lugar habitado é crime punido com reclusão. Crime aqui do artigo 15, certo? Aí o restante. Estando seu autor sujeito a um aumento de pena se for integrante dos órgãos elencados na lei. Então essa parte a gente vai ver aqui no artigo 20, ó. Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16, 17 e 18, no caso o disparo de arma de fogo é o artigo 15, a pena é aumentada da metade se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidas no artigo 6º, 7º e 8º desta lei ou o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então o artigo 6º aqui, ele trata dos agentes de segurança pública em sentido amplo, tá? Você vai dar uma lida porque lá traz vários agentes, tem o pessoal da ABIN, tem a Guarda Municipal, Forças Armadas, são vários agentes. O artigo 7º, ele trata aí dos empregados das empresas de segurança privada, de transporte de valores e o 8º dos agentes integrantes de entidades desportivas. Então voltando aqui para a questão, ó. Estando seu autor sujeito a um aumento de pena, né, aumento esse que vai ser da metade, se o integrante for, se for integrante dos órgãos elencados na lei, correto, tá? Então o gabaritozinho aqui está certo. Vamos para mais uma questão. As armas de fogo apreendidas e que não interessarem a perseguição penal devem ser encaminhadas à Polícia Federal para destruição ou doação ao comando do Exército. Então aqui a gente vai responder essa questão de acordo com o artigo 25. Verifique no seu material se esse artigo está atualizado, tá? Porque ele sofreu aí uma atualização em 2019, né, naquelas várias atualizações aí do pacote anticrime. Dê uma olhadinha se está de acordo com o que está aqui no slide. E o que é que diz aqui? As armas de fogo apreendidas e que não interessarem a perseguição penal devem ser encaminhadas à Polícia Federal para destruição ou doação ao comando do Exército. Então o que é que a lei diz, né? Artigo 25. As armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a perseguição penal, serão encaminhadas pelo juiz competente ao comando do Exército. E a questão está dizendo que será a Polícia Federal. Então aqui já temos o primeiro erro. Não é Polícia Federal, é comando do Exército. No prazo de até 48 horas, tá? Memorize esse prazo, porque as bancas gostam de cobrar prazo. Para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas. E a questão está dizendo que serão para destruição ou doação ao comando do Exército. Então essa parte aqui do comando do Exército também está incorreta. Será aos órgãos de segurança pública ou às forças armadas. Então essa questão, nosso gabaritozinho está errado. Então tá aí mais duas questões. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal e até as próximas questões.